Oi gente, eu sou a Anny, esse é o meu canal e eu entendi que não existe um momento perfeito pra fazer esse vídeo Até porque eu quero continuar postando os meus demais vídeos aqui como eu sempre fiz Tudo que eu sempre compartilhei da forma mais autoastral, legal possível, claro, também com essa realidade, né? Ter dias não tão bons assim e... Digamos que eu tenho tido vários dias não tão bons assim nos últimos quase dois meses Na verdade, nos últimos três anos eu passei por muitos momentos incríveis e felizes e radiantes e sonhos sendo realizados E cara, até 10 da noite São Paulo é essa barulheira, tá ouvindo? Essa moto, sei lá, passando? Enfim, vamos ao que interessa Recentemente eu perdi meu pai, que era uma figura talvez não tão presente assim no canal, mas muito presente obviamente na minha vida A nossa relação tinha melhorado, assim, ter se transformado na verdade, a nossa relação sempre foi boa Mas ela nunca tinha sido tão íntima quanto ela foi nos últimos seis anos, desde que eu me mudei pra São Paulo Desde que o sair de casa fez tanto ele quanto eu percebermos, assim, o quanto a gente se amava Não que a gente não soubesse, mas a gente não explanava tanto isso Meu pai foi criado numa família relativamente grande, ele tem alguns, vários irmãos, talvez três, quatro irmãos, se eu não me engano Eles foram criados numa época onde era incomum se falar de afeto, demonstrar afeto E por isso, acredito que, apesar de cada um ter a sua particularidade, ter os irmãos mais sentimentais E os mais carrasco, acho que é, cascudo, não sei, enfim, menos sentimentais Todos eles tinham muitos sentimentos que, acho que ficaram guardadinhos, assim, né E isso fez do que durante toda a minha infância fosse difícil pra ele, eu acho, dizer que me amava, tal Apesar de, obviamente, sempre ter me amado Foi quando eu saí de casa, assim, que veio esse choque de realidade De, meu Deus, agora ela tá longe, cadê minha filha? Ela vivia aqui debaixo de minhas asas E vou pra longe agora, sabe? E pra mim também foi esse período de ficar longe dele pela primeira vez, definitivamente, assim Por mais tempo, na verdade, porque acho que definitivamente se enquadra no agora Foi a primeira vez que a gente ficou mais distante um do outro E que era uma coisa assim, eu não ia passar um final de semana, né Ia voltar, eu ia, de fato, morar em outro lugar E aquilo fez com que a gente pudesse ter uma abertura maior pra começar a falar Eu te amo, se cuida, como é que você tá, tô com saudade, sabe? Porque também era um momento diferente pra gente A gente nunca tinha ficado tanto tempo longe de uma distância grande, assim Que não era tão grande assim, mas era o suficiente E que bom que a gente viveu essa relação há tempo Eu, obviamente, teria levado as melhores memórias do meu pai Mesmo se a gente não tivesse transformado essa relação Mas definitivamente as que eu tenho agora São ainda mais intensas, incríveis e especiais Porque a gente se permitiu conhecer esse lado um do outro De vulnerabilidade, de eu poder começar a falar um pouco mais sobre os meus sentimentos E sobre as coisas que eu vivia Mesmo que ele não entendesse muito da minha profissão, por exemplo Ele sempre me apoiou muito a fazer isso aqui Eu sempre achei que eu não ia que eu fosse falar sobre garotos com meu pai E eu fiz isso, sabe? Nesses últimos tempos, assim Eu comecei a falar pra ele das minhas histórias Perguntar o que ele achava E ele sempre com medo de me envolver com alguém que não fosse legal Ou sempre compartilhando um vídeo meu no Facebook Pra que pessoas pudessem me conhecer E pedia pras pessoas que ele conhecia nos lugares e nas ruas Me seguirem, me acompanharem Ele foi esse pai desde sempre Mas principalmente nesse tipo 6 anos Principalmente por me ver conquistar as coisas Que eu acho que eram até um pouco fora da realidade pra ele Quando eu viajei, assim Acho que ele tentou entender como que eu tava conseguindo viajar Porque aquilo era caro e tal E eu, pai, tô parcelando, sabe? Não tô rica ainda Mas um dia serei, se Deus quiser E ele sempre muito preocupado, assim, né? Para de viajar Vai comprar um apartamento Porque o meu pai Ele nunca teve condições financeiras Que possibilitaram que ele tivesse muitas coisas Mas uma coisa que ele me ensinou E que vale muito, muito mais do que qualquer dinheiro É o amor Foi o amor Porque Dificilmente eu vou poder dizer Que eu conheci Eu vou conhecer alguém Que era tão apaixonado Pelas pessoas Que ele amava Como o meu pai Ele era muito fiel A família Aos amigos A mim As pessoas que estavam em volta dele A quem ele amava Me enchi o saco Para visitar mais minha família E para que eu não brigasse com os meus amigos Porque ele sabia o valor que isso tinha na vida E foi sempre o que ele mais valorizou Mesmo quando ele não podia comprar alguma coisa Ele se fazia presente de alguma forma Ou às vezes comprava mesmo sem poder Para poder demonstrar de uma forma diferente, sabe? Ele queria ter essa condição Ele queria ter essas possibilidades Que infelizmente ele não teve Então quando eu comecei a também ter Eu tentei retribuir disso de alguma forma, sabe? Mas o amor foi o mais precioso E foi justamente quando ele começou Esse ciclo de internações Lá em 2021 Que eu entendi o quanto eu o amava Porque você pode até amar uma pessoa Nos momentos bons Enquanto vocês estão, sei lá Viajando, se divertindo, dando risada Às vezes eu estou com uns amigos meus assim Eu estou aqui dando uma gargalhada, sabe? Ou em alguma festa, em algum lugar A gente está junto Festejando E sabe quando você está dando uma risada muito intensa Tipo, sei lá Você está aqui E aí Aquele momento que você fala Tipo Você dá aquele suspiro depois de rir Que fica um silêncio por 10 segundos Diversas vezes Já aconteceu de nesses 10 segundos Eu refleti o quanto eu amava aquelas pessoas E o quanto eu amava estar com elas E o quanto eu amo estar com elas Mas também foi louco Vê o quanto esse sentimento se multiplica Quando você vê a pessoa que você ama E que você sabe que ama Numa situação em que você não pode fazer nada Além do que você está fazendo Para melhorar Quando o meu pai começou Esse ciclo de internações Que ele viveu Nesses últimos 3, quase 4 anos Era 2021 10 anos depois Dele Descobrir em 2000 Não, mentira gente Desculpa, confundir Não foi 10 anos depois Foram muitos anos depois Porque ele descobriu em 2011 Daí eu fiz a relação com Não, ele descobriu Quando ele tinha 11 anos E eu fiz a relação com 2011 Mas na verdade Quando ele tinha 11 anos Há muitos anos atrás Talvez uns 40 anos atrás 46 anos atrás Se não me engano Quando ele descobriu Mais que tossomose Na época Ele ainda era criança Obviamente na época Medicina Os próprios médicos Não tinham tanto conhecimento Quanto hoje em dia E essa doença Nessa época Não foi tratada Da forma como deveria Ele achou Que isso tivesse acontecido Até que anos depois Ele passou muito mal Voltou para o hospital E descobriu Que eles não tinham Retirado o baço Se não me engano Que seria a coisa certa Ser feita Anos atrás E que ele ainda tinha doença Que passou a ser estabilizada Dali em diante Até que Com o passar dos anos E com o avançar da idade Apesar de um cara muito novo Ele tinha 57 anos E esses episódios Começaram quando ele tinha 54 Apesar de muito novo A doença foi progredindo Ao longo dos anos E antes mesmo Desses episódios de agora A doença já tinha avançado A ponto de gerar Uma cirrose hepática E juntas A escitossomose E a cirrose hepática Eram as duas questões Principais de saúde Que ele tinha Ele também passou a ter Outras questões de saúde Que envolviam os rins O pâncreas Mais recentemente Essas Mas de fato Era um Um sistema Que estava afetado Por diversas questões Por isso Era mais delicado De se lidar Não era qualquer cirurgia Que ele podia fazer A gente tentou Uma cirurgia No final do ano passado Se não me engano A gente insistiu muito Pra que uma cirurgia De retirada da vesícula Acontecesse Porque um dos motivos Principais De tantas internações Eram pedras Que se deslocavam Da vesícula Comprometiam Canais De passagem Das coisas Não sei explicar Muito termos técnicos Gente Porque isso é pura medicina E eu sou blogueira Então Era um intermútor de medicina Mas eu aprendi um pouco E eu sabia Que essas pedras Elas faziam isso As coisas tinham que passar Por um canal E elas não conseguiam passar Porque as pedras Entupiam esse canal Então diversas vezes Ele internava Pra ir pro centro cirúrgico Fazer uma CPRM CPRE na verdade Que é justamente Tipo uma endoscopia Que retira essas pedrinhas Do canal E tal Isso aconteceu Tantas vezes Que a gente se acostumou Com esse protocolo De chegar no hospital Saber o que tinha que fazer E tudo mais Mais ou menos A média de dias Que ele ia ficar Então mesmo Quando ele estava internado Não era uma coisa Que alarmava tanto a gente Depois de um tempo Porque no início Aquilo assustou muito A gente Aconteceu Já umas duas Três vezes Pro hospital Desacordado Que foi Um pouco mais tenso Sempre que era Uma coisa diferente A gente ficava Um pouco mais tenso Mas quando era Um quadro Que já se repetia Há muito tempo Depois de Dez internações Pelo mesmo motivo A gente começou A entender Mais ou menos O que estava acontecendo Como as coisas seriam A gente se acostumou Com o protocolo Infelizmente Porque como eu falei Mesmo que existissem Possibilidades Que poderiam controlar isso De uma maneira mais definitiva Como cirurgia Ele não podia passar Por algumas cirurgias Essa cirurgia Da retirada de vesícula Por exemplo Era muito mais Perigosa Do que conviver Com a vesícula em si Porque As complicações Pós-cirúrgicas Podiam ser muito mais Intensas Para ele Então os médicos Contraindicaram Ele chegou A hipocentro cirúrgico A gente chegou A gente já endou A cirurgia Os médicos levaram A hipocentro cirúrgico Ele ficou uma horinha Lá embaixo Até ligarem para a gente E chamarem a gente Lá no centro cirúrgico E falarem Esse é o quadro Essas são as chances De complicações Essa é a nossa indicação De não fazer Porque ele tem Muita chance De sobreviver A cirurgia Mas não sobreviver As complicações em si E foi quando a gente Obviamente Não operou Porque Ficou óbvio Que era muito arriscado Mas isso não significa Claro que não havia Outras coisas Que eram arriscadas Para ele também Durante muito tempo Inclusive Isso pode ser uma dúvida Talvez de quem Entenda um pouco mais Sobre questões médicas A gente também Perguntou Para os médicos Sobre a questão De transplante de fígado Que para ele Seria muito importante Era uma cirrose Entrando a estágio 4 Se eu não me engano Que é o último Mas a fila de transplante É uma coisa muito delicada Ele estava dando entrada No final do ano passado Ele fez algumas consultas No HC aqui em São Paulo Que é um hospital Referência Ele fez algumas consultas A gente entrou em contato Com uma médica Inclusive Durante essa última internação Para tentar agilizar Porque o quadro Ele estava se agravando Mas ainda assim Precisava de muitos exames E conforme o quadro Foi ficando mais delicado O quadro também Foi ficando mais instável E precisaríamos pelo menos Controlar o quadro agudo Que ele se encontrava Para um mais estável O que não deu tempo E na verdade Todo esse contexto Foi mais para explicar Um pouco de como foram Esses últimos 3 anos Porque Esse quadro mais sensível Do meu pai Significava que as coisas Não eram tão simples assim Tomar uma medicação Para ele não era tão simples Principalmente porque O nosso fígado É responsável por filtrar A maior parte Das medicações Que a gente toma E justamente por isso Ele não pôde tomar Tipos de medicação Anti-inflamatórios Definitivamente não Quando ele teve Uma crise no ciático Ele teve que tomar Corticoide Que eram mais indicados Para o caso dele Muitos antibióticos Que inclusive Serviam para Melhorar o fígado dele Melhorar o quadro Do fígado dele Durante internações Também consequentemente Faziam mal Para o fígado dele E ele precisou tomar Muitos antibióticos Nessa última internação Que começou a princípio Por erizipela Esse foi o diagnóstico Que a gente recebeu Ele começou com muita dor Vermelhidão Tentura Nas duas pernas Se não me engano Principalmente em uma delas Também surgiram Algumas línguas Que eram Indicativos de Infecção A princípio Eu não entendia muito bem Sobre essa doença Porque Para mim Ela Não era comum Na verdade Foi a primeira vez Que eu ouvi falar Sobre Ele foi Para o hospital E No hospital Demorou Talvez uns três dias Até que eles Constatassem Que era isso mesmo E começassem A administrar Os antibióticos Na verdade Acho que dois dias Talvez no dia seguinte Ou no outro Eles já começaram A dar os antibióticos Eu acompanhei A primeira semana De internação Remotamente Porque essa internação Aconteceu na Praia Grande E não em São Paulo E eu estava em São Paulo Mas por não ter Muita dimensão Eu imaginei Que fosse uma coisa Mais simples De resolver Apesar de que Como eu disse As coisas não eram Trão simples assim Para o quadro dele Mas na minha matemática Ele tomaria os medicamentos A bactéria seria contida Ele voltaria para casa Acontece que Depois de uma semana Administrando antibióticos Ele Continuava se queixando Dos mesmos sintomas E não viu uma melhora Foi quando a gente insistiu Para que ele fosse transferido E ele foi transferido Para cá Para São Paulo E eu comecei a acompanhar De perto Demorou alguns dias Até que alguma melhora Na perna dele Fosse mais visível Só que simultaneamente A isso Outras coisas Também começaram a acontecer Eu não entendo muito De medicina Para vocês Não sou médica Mas Na minha Concepção A quantidade de medicamentos Que ele tomou Por serem muito fortes Era uma bactéria Mais resistente Então até que eles Encontrassem medicamento Que de fato Funcionou Levou alguns dias E algumas trocas E combinações De antibióticos Não eram somente Um Ele chegou a tomar Três antibióticos Simultaneamente E isso Para o organismo dele Era Uma questão Então Eu acredito que Ainda mais como Cada medicamento Tem os seus Efeitos colaterais Eles podem Ter contribuído Para que Algumas outras coisas Começassem a acontecer E para que os órgãos Também se sobrecarregassem Com o passar dos dias Porque ele foi desenvolvendo Outras questões Que Não tinham mais a ver Necessariamente Com o quadro Que levou ele à internação Ou com Quadros que ele já tinha Mas que eram Definitivamente Efeitos colaterais Ou até mesmo Quadros mais Agravados Daquilo Ele começou a ter Muito inchaço Os rins Foram Ficando muito sobrecarregados A função renal dele Ficou comprometida Ele já não conseguia Eliminar tanto o líquido Ele fazia pouco xixi E isso contribuiu Para um inchaço grande Esse inchaço Comprometeu muito A mobilidade dele Com o passar dos dias Ele já não conseguia Se movimentar Até mesmo na cama Ele tinha dificuldade Ele ficava muito fadigado Em um dos dias Ele queria ir ao banheiro E eu tentei ajudá-lo Eu ajudei ele A chegar até o banheiro E ele ficou muito cansado Também foi quando eu comecei A ficar um pouco mais preocupada E esse inchaço Ele começou a comprometer Muitas questões Porque Por exemplo Essa questão do cansaço Tinha a ver com Ter tanto líquido retido no corpo Que os próprios órgãos Estavam Com espaço reduzido Então os pulmões Também estavam apertadinhos Os rins também Tinham ficado um pouco mais comprometidos E uma coisa foi levando à outra Eu lembro de uma noite O médico ia mostrar um raio-x Eles faziam raio-x Todos os dias Na UTI Na verdade essa parte Eu não contei Mas ele ficou Dois terços da internação Em quarto Normal Até que um dia Ele teve um Um episódio específico E a gente pediu Para que eles transferissem Ele para a UTI Porque a gente sabia Que lá ele ficaria melhor assistido Já que no quarto de enfermaria Apesar das meninas Serem um doce Elas não tinham estrutura E equipamentos o suficiente E eles também não monitoravam Ele 24 horas Na UTI A gente sabia que isso ia acontecer Então A última semana Ou sei lá A última semana e meia Ele passou na UTI E lá eles faziam o raio-x Todos os dias Para entender como é que estavam Eles faziam o raio-x Principalmente dessa parte Aqui do peito Todos os pacientes Não era exclusivamente dele Todos os pacientes Eles passavam em horário da noite Para realizar esse raio-x E um dos últimos que ele fez Indicava que os pulmões dele Estavam realmente com bastante água Por isso que ele respirava já Mais cansado E por isso que ele estava Mais debilitado E ainda assim A gente tinha muita esperança Que a hemodiálise fosse Fazer os efeitos E ela fez Durante muitos dias Ele perdeu Praticamente tudo Que ele ganhou de inchaço Continuava um tanto Quanto inchado Mas as pernas Por exemplo Estavam bem mais sequinhas Assim Os braços também Mas isso não quer dizer Que tudo foi resolvido Porque na verdade Depois de tantos dias Com tantos medicamentos Com tantos procedimentos Ele chegou a fazer uma CPRM Porque eles Estavam suspeitando De alguma pedra Não tinha pedra nenhuma Então ele foi submetido A uma anestesia Daí ele voltou Enfim Depois de um mês Ele ficou um mês Ele internou dia 1º de janeiro E ele faleceu No dia 29 de janeiro Dois dias antes do mês fechar Ele passou um mês inteiro Entrenado E depois de tantos procedimentos E medicações E de muita luta mesmo Ele não resistiu A cirrose Contribuiu pra isso A escitossomose Contribuiu pra isso Também consta Que ele teve uma insuficiência Renal aguda E eu assisti Tudo isso acontecer Basicamente Foram dias Intensos Muito difíceis Eu lembro que Diversas vezes Nesses 3 anos De internações Que ele viveu Eu chegava no hospital Com um pouco de medo Do que eu ia encontrar Porque as vezes Ele não tava tão bem Quanto eu Tinha deixado No dia anterior Assim Eu trocava Revisava muito Com a minha madrasta Então as vezes Eu saia de lá pela manhã Tendo tido uma noite ótima E aí ao longo do dia Ele podia ter alguma Alguma questão Alguma piora Alguma evolução De alguma coisa Daí quando eu chegava Na noite seguinte Ou no dia seguinte Eu já não encontrava ele Tão bem quanto antes Então eu tinha as vezes Medo de tipo Será que eu vou encontrar ele Bem ou mal hoje Eu vivi muito isso Ao longo desse mês De não saber como Que eu iria encontrá-los Se eu iria ouvir Boas notícias dos médicos Porque chegou um momento Que os médicos Já não passavam Com boas notícias Eles passavam Com atualizações Sobre o caso Deixando a entender Que a gente precisava Se preparar Porque conforme O caso evoluía Ele poderia Não resistir Uma médica Um dia eu conversei Com ela A sós Assim fora do quarto Ela me disse Que a gente tinha Que estar ciente Que o quadro Podia ter um agravamento Médicos Disseram pra minha madrasta Que ela precisava Preparar Porque tudo podia acontecer O pior podia acontecer também Pela primeira vez A gente enxergou A situação Com muito medo Assim No começo Quando ele começou A internar Que a doença Desestabilizou E tal Ele passou a ter Alguns episódios A gente também teve medo Mas conforme O tempo foi passando E as internações Acontecendo Pelos mesmos motivos E evoluindo Da mesma forma Com os mesmos protocolos Mesmo tempo de internação A gente já sabia Como que ele ia chegar Como que ele ficava Antes de ficar mal Como ele era Quando ele tava mal Quando que tinha Que ir pro hospital O que que eles iam fazer Quando ele chegasse lá Quais procedimentos Eles iam fazer Nele Mais ou menos Quanto tempo Ele ia ficar internado A gente já tinha Esse calendário Sabe Esse passo a passo Só que dessa vez Foi tudo muito diferente Do que geralmente Acontecia Então a gente Já entendeu Que era um outro cenário A gente tinha muita esperança Claro Que essas coisas Podiam melhorar Eu Ao mesmo tempo Que conseguia visualizar O pior acontecendo Eu conseguia visualizar Eu andando com ele Pelos corredores Do hospital Assim Quando ele voltasse A andar E se recuperando Sabe Eu conseguia imaginar Essa cena Onde eu estivesse Com ele Na recuperação Mas infelizmente Isso não aconteceu E no dia 29 de janeiro 1h10 da tarde Ele se foi Depois de Quatro paradas Cardíacas A última Inclusive Eu assisti E Foi Talvez O momento Que eu mais Tive que ter Força E coragem Na minha vida Porque foi justamente Isso que eu aprendi Ao longo desses Três anos De hospital Sempre que eu chegava Com medo Inclusive De como eu ia Encontrá-lo Eu subia A rampa Do hospital Pensando Seja forte Corajosa Seja forte Corajosa Seja forte Corajosa Porque essa foi Uma frase Que chegou Até mim Durante esse Período E que eu levei Comigo Para o resto Da minha vida E que eu estou Levando comigo Para o resto Da minha vida Porque Tudo que Nos é colocado À frente Tudo que a gente Se depara com Só está ali Por um motivo A gente consegue Lidar com aquilo Acredito muito Que Deus Não dá um fardo Maior Do que A gente consegue Carregar Claro que Talvez isso Não se aplique A todas as situações Do mundo Mas eu acho Que nesse teor Do que a gente Está falando aqui Se aplica bastante Não à toa Eu passei por isso Antes Eu perdi minha mãe Quando eu tinha 10 anos Faz 14 anos Agora em agosto E para mim Não foi algo novo Infelizmente Porque eu já passei Por isso antes Mas foi diferente Não quer dizer Que tem o mesmo processo Sabe Quando eu perdi minha mãe Eu tinha 10 anos Eu era ainda uma criança Eu tinha noção De menção Do que tinha acontecido Mas eu acho Que foi crescendo Que eu senti Mais falta Quando de fato Aconteceu em 2010 Ali Eu sentia saudade Mas eu não sentia O total peso De não ter uma mãe Porque hoje Eu enxergo melhor Com mais dimensão Com mais maturidade O que é não ter uma mãe O que é não ter um pai Por perto Mas na época Eu acho que eu só Sentia saudade De não ter ela ali No meu dia a dia Sabe Como uma criança Mesmo assim Com noção e dimensão Mas sem maturidade ainda Para lidar com tudo isso E hoje Eu entendo muito mais O peso disso E por isso Eu tenho encarado De uma forma diferente Esse sentimento Até porque Pela primeira vez Eu tive que lidar Com burocracias Que na época Da minha mãe Eu não tive que chegar Nem perto Como foi o caso De ir até o cartório Atestar óbito Ou resolver questões Da funerária Ir assinar documentos E ser interrompida No meio do velório Para ir assinar um papel Na administração Do cemitério Sabe Coisas que Te colocam no transe Numa anestesia Que demoram um tempo Para você sair E só agora Depois de mais de um mês Eu tenho sentido Mais essa dor Esse luto Esses momentos De maior tristeza De maior introspecção E tem sido Um Eterno Altos e baixos Assim Porque eu tenho dias Melhores e piores Eu tenho dias Mais difíceis E mais fáceis Eu tenho dias Onde eu penso menos Sobre isso E dias que isso Não sai da minha cabeça Ontem foi um desses dias Ou antes de ontem Me perdi no tempo já Mas Essa semana Eu tive um desses dias De pela primeira vez Estar vivendo ali A minha rotina Fazendo minhas coisas E pensar Putz E não mandei mensagem Para o meu pai Hoje ainda Sabe E daí De olhar para o celular Assim Pensar em mandar mensagem E no mesmo momento Vem uma clareza De que tipo assim Amor Não tem como Você mandar mensagem Você começa A sentir esses efeitos Sabe Na rotina Depois de um tempo Porque Quando faz uma semana Que você não consegue Mais falar com uma pessoa Ainda pode parecer Que você não está falando com ela Porque sei lá Ela está fazendo Alguma outra coisa Mas Quando faz Um mês Que você não fala Mais com a pessoa Você Você começa a estranhar Aquilo De certa forma Você começa A entender Que é definitivo Que de fato Não vai acontecer mais conversa Que de fato Vocês agora estão longe E isso É muito desafiador Talvez Seja a pior parte Porque a gente Tende a achar Que a pior parte É aquele momento Né É aquela Dor Instantânea É aquele Perder De chão Assim É aquele desespero É aquela angústia Mas Daí você entende Que a pior parte Vem depois Daquilo Vem Nas próximas 24 horas Em que você Você precisa esperar Para velar Aquele corpo Ou Quando você Descobre que vão ser Só duas horas Para se despedir Que foi o que a gente teve Das 11 da manhã A uma da tarde Você fica Sem entender Sabe Você olha E você fala Cara É isso que a gente é É isso que a gente se torna É isso que resta Né Muito louco É um eterno Altos e baixos mesmo Porque Existem muitos momentos De Sentimento de injustiça Com sentimento de gratidão E eu tenho Felizmente Conseguido encarar isso Sem questionar Muita coisa Entendendo que Apesar de Obviamente Escolher que ele estivesse aqui Caso eu pudesse Eu só escolheria isso Se fosse para tê-lo aqui bem E eu sei que ele não estava bem Já há muito tempo Mas principalmente Nesse último mês Ele já Estava inconsciente Nesses últimos dias Assim Ele estava Acordado Mas assim Ele mal ficava De olho aberto Sabe Eu acho que no último dia Ele realmente estava inconsciente Porque eu inclusive Chamava em alguns momentos Ele não respondia E tal Não nesses termos Seria muito egoísta Da minha parte Pedir que Deus O mantivesse aqui Nesses termos Né Então Em dado momento Eu só pedi que Deus Fizesse o que fosse melhor E que eu confiaria nisso E quando isso aconteceu Eu sabia que Esse Era o melhor Que podia acontecer Dentro Das possibilidades Que ele tinha E enfim Eu contei Tudo isso Pra dizer que O meu pai Ele era Como eu disse Meu fã número um E ele amava Isso aqui Ele assistia Todos os meus vídeos Às vezes eu chegava Na casa dele E via o celular Na televisão Tinham vários vídeos Meus assim Assistidos Ele ficava repetindo Alguns Que ele gostava mais Ele compartilhava Esses vídeos Nas redes dele Ele pedia Pra que as pessoas Me seguissem Me conhecessem Não importa se era Um grande amigo Ou se ele tinha Acabado de conhecer A pessoa Tinha muito prazer De ver eu fazendo Isso aqui Ele aparecia Alguns vlogs Eu vloguei Inclusive o Natal Esse é um vlog Que eu não sei Se eu vou compartilhar Porque eu prefiro Talvez guardar Essas imagens Pessoalmente Foi o último vídeo Que eu consegui Gravar com ele Sei lá Seis dias Antes dele internar Assim Muito louco Porque uma semana Separaram aqueles dias Tão felizes Do começo Dos dias mais tristes Então provavelmente Vão ser arquivos pessoais Mas Eu não quero deixar de postar Os meus outros vídeos Compartilhar A minha rotina A minha vida Pra que agora Ele assista De camarote De onde quer que ele esteja Mas que vocês consigam Continuar também Acompanhando Porque eu sei que ele também Vai estar feliz De saber que isso aqui Continuou Mas também não conseguiria Continuar Sem a descontextualizar Não faria sentido Pra mim Postar aqui Um vlog De uma viagem Que eu fiz com o Enzo No meio de fevereiro A gente foi Pra campus E Paraty Foi uma viagem Muito importante Pra eu conseguir dar uma mais parecida Pra eu conseguir dar risada Pra eu conseguir me divertir um pouco Porque uma coisa que você aprende Principalmente sendo adulto É que apesar dos momentos difíceis De suas situações como essa As contas não param de chegar O mundo não para de girar O sol não para de nascer E é muito louco Porque você acabou de perder o seu mundo Mas o mundo continua igual No dia seguinte Você tem que resolver coisas igualmente Na semana seguinte Você tem que voltar a trabalhar E muitas vezes Você não tem nem uma semana inteira Eu tive esse luxo De conseguir ainda Durante toda uma semana Descansar Refletir Ficar na cama Assistindo série Fazendo nada E minha madrasta também Conseguiu ter um tempo maior Mas nem todo mundo tem Privilégios como esse Então pra muitas pessoas É ainda mais Mais intenso Porque já tem que voltar Pra rotina no dia seguinte É uma loucura Então uma coisa que eu defini Pra mim é que Apesar dos sentimentos ruins Isso não vai me consumir Ou se me consumir Será por pouquíssimo tempo Eu vou chorar e gritar Ou que eu tiver que chorar e gritar Eu vou chutar portas Se eu quiser chutar portas Eu vou gritar alto Se eu quiser gritar alto Eu vou tacar coisa na parede Eu vou rasgar roupa Eu vou dar de louca Mas vai ser por 10 minutos Porque meu pai Inclusive eu vi um print disso ontem Eu até postei no meu Instagram Meu pai ele não queria me ver triste Ele não queria me ver mal Por ele eu quero continuar bem Eu quero continuar seguindo minha vida E honrando ele Em cada um dos meus passos Inclusive ó Tem esse print Que ele é de 2018 Eu mandei uma foto pra ele Fazendo alguma cara específica Que eu não lembro Porque não tá no print E depois eu mandei uma foto sorrindo Que é essa aqui ó E aí ele escreveu aqui embaixo A segunda foto tá triste Já a terceira foto tá feliz Aí sim Não quero você triste Foi O que ele me escreveu aqui ó E aí ontem Dia 5 de março Completou 6 anos Porque eu tava aqui em São Paulo Porque eu tô aqui em São Paulo E essa foi uma das mensagens Que ele me mandou Ainda em 2018 Quando eu Me mudei pra cá Foi nesse momento Que a gente começou a se aproximar E ser mais próximo Dessa relação Pai e filha Que a gente teve Até os últimos dias Quando eu tava lá Segurando a mãozinha dele Chorando horrores Mesmo Principalmente Eu não chorava por dele tá Eu chorava sempre longe assim Eu queria muito agradecer também As mensagens Que vocês têm me mandado No Instagram Eu recebi Acho que Mais de 1500 mensagens Só pela direct No dia mesmo Quando eu comuniquei Eu recebi muito amor Muito carinho Muito acolhimento Um dos vídeos Eu fiz um diário do luto No Instagram Que talvez eu poste No TikTok também Mas principalmente no Instagram Eu postei E foi muito louca essa relação Porque eu queria muito Que um vídeo meu Viralizasse no Instagram Que chegasse a um milhão De visualizações E isso nunca tinha acontecido Mesmo com vídeos Que tinham ido bem Eu fiz um vídeo com o Enzo Um dia Do pelo menos Que pegou 600 mil views Eu acho A gente ficou super feliz Eu pensei que fosse chegar a um milhão Mas em algum momento Eu vi que não ia chegar E aí o segundo episódio O segundo vídeo Do diário do luto Chegou Em um milhão Ele tá com 3.2 milhões E quando esse vídeo chegou a um milhão Eu entendi que Eu encontrei nessa dor Um propósito E que Ainda bem que um vídeo meu Com propósito Chegou Nessa marca Sabe? Porque eu não só Cheguei a um milhão de views Como usei Esse mesmo vídeo Pra ajudar pessoas Porque eu que tenho de comentário Nesse vídeo Se identificando com os meus sentimentos Ou falando sobre os próprios outros E contando histórias Uma coisa de arrepiar Muitos relatos lindos Muitas pessoas Me confortando E me aconselhando E abrindo seus corações Então Eu recebi muito carinho e apoio por lá De pessoas que já me seguiam De pessoas que passaram a me seguir De pessoas que ainda não me seguem Mas viram esse vídeo De pessoas que estão ali comigo desde o começo Bom Esse Foi o vídeo Eu acho Abri meu coração Falei coisas muito mais densas E intensas E íntimas Do que eu jamais falei No Instagram E até mesmo pro TikTok Eu fiz um vídeo Explicando um pouco mais Mas Eu não falei tanto Quanto eu falei aqui Porque Esse aqui é meu espacinho Foi onde eu Comecei de fato Assim Eu fiz meu vlog E meu YouTube No mesmo dia Na mesma época Em 2014 Logo depois Eu fui pro Instagram Que demorou um pouco Então E o TikTok também surgiu Quase agora Então Eu resolvi Que por essa minha casinha Que eu poderia Fazer um vídeo Falando mais sobre isso E eu espero que vocês recebam Esse vídeo Com o coração aberto Assim como o meu Tá agora Depois de falar tudo isso Pra vocês E também que vocês Possam encarar Situações como essas Quando tiverem que Se deparar com elas De uma forma Leve Positiva Por mais negativo Que seja o cenário Enfim Eu falei muito mais Sobre isso Lá No meu Instagram Nos meus textos Então Não é nem fazendo jabá Gente Só porque realmente Tem muita Muita coisa lá E Muito provavelmente Eu vou falar mais Sobre os meus sentimentos Sobre tudo isso Nos meus próximos vlogs Aqui no canal Que vão voltar A partir de agora Eu tenho um vlog Da viagem Pra postar pra vocês E muito possivelmente Mais reflexões Mais conversas Sobre isso também Espero vocês Nessa nova fase Aqui do canal Acho que vai ser Uma nova fase Porque eu acho Que eu vou ser Uma nova eu Daqui pra frente Muitas mudanças Podem e vão acontecer Tenho feito Minha renovação solar Então Eu tô Tô sabendo De algumas coisas aí Vejamos o que será E antes de terminar Nesse momento Vai até sua mãe Vai até seu pai Seu irmão Seu irmão Enfim Alguém que você ama Que tu já por perto Abraça Beija Cheira Fecha o olho Agradece Por essa pessoa A parte de você Esteja com ela Manda uma mensagem Pro seu melhor amigo No whatsapp Fala que te ama Fala que ama ele Ela Faz isso enquanto você pode Porque Eu fiz Felizmente eu fiz E você vai se arrepender Se você não fizer Esse foi o vídeo Esse foi o meu desabafo Me abriu meu coração Espero que vocês tenham gostado A gente se vê nos próximos Um beijo Se cuidem E até os próximos vídeos Tchau